Liberdade, vento forte, teu cabelo Vai na direção do mar É miragem, é loucura, é desespero Fico só ao observar Meu olhar percorre o seu corpo dourado Quero um love com você E eu só lamento seu rosto molhado Tô maluco pra te ter Pra te ter O amor E sorriu então Não há mais dúvida No teu olhar O dele irá É mágica O amor Alucinação Virou verdade Então você chegar Viajar É mágica O amor O amor E sorriu então Não há mais dúvida No teu olhar Delirar É mágica O amor Alucinação 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 Virou verdade Então você chegar Viajar É mágica Liberdade, vento forte, teu cabelo Vai na direção do mar É miragem É miragem É loucura É desespero Fico só ao observar Meu olhar percorre o seu corpo dourado Quero um love com você E o sol no meio do seu rosto molhado Tô maluco Tô maluco pra te ter Tem, 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 tem Tem, tem, tem O amor O amor E sorriu então Não há mais dúvida Que remolhar O dele irá É mágica O amor Alucinação Alucinação Virou verdade Então você chegar Viajar É mágica O amor O amor E sorriu então Não há mais dúvida Do teu olhar O dele irá É mágica O amor Alucinação Virou verdade Então você chegar Viajar Mágica Liberdade O vento Foge Teu cabelo Vai na direção Do mar É mágica É mágica É mágica Meu plano era deixar você pensar o que quiser Meu plano era deixar você pensar Meu plano era deixar você falar o que quiser Meu plano era deixar você falar Coisas sem sentido, sem motivo, sem querer Andei fazendo planos pra você Engano seu, achar que fosse brincadeira Engano seu, aconteceu de ser assim dessa maneira E o plano é meu Mesmo sem motivo, sem sentido, sem saber Andei fazendo planos pra você Pra você eu faço tudo um pouco mais Pra você ficar comigo e ninguém mais Largos compromissos Deixo tudo ao lado Você tenta então me convencer Que é melhor não fazer planos pra você Meu plano era deixar você fugir quando quiser Meu plano era esperar você voltar Engano seu, achar que o plano é passageiro Engano meu Acho que o destino, antes de nos conhecer Fez um plano pra juntar eu e você Pra você eu faço tudo um pouco mais Pra você ficar comigo e ninguém mais Largos compromissos Deixa eu faço tudo um pouco mais Deixo tudo ao lado Você tenta então me convencer Que é melhor não fazer planos pra você Você Não fazer planos pra você Você Não fazer planos pra você 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 Não fazer planos pra você 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 Legenda Adriana Zanotto